Ela quer um pouco de Ela quer um pouco de Ela quer um pouco de Fake, baby Negale, he sent me the magic Uh, yeah, uh Uh, yeah, uh Ela quer um pouco de Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha alma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique ainda não entendo nada Na cabeça a garota apela Tira todas as gris, joga tudo no chão Sua cabeça gira igual Cirando a você me perguntando Que horas são? Meia noite, você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra? Como assim? Meia noite e quinze Mais um beck bola Mais um copo de gin Não tem porque fingir No estalar de dedo Desce sua calcinha Quase uma hora com essa garota no quarto Se acalma que eu não sou de ferro Gole na água e fudendo, fudendo Me acorda no rosto dela batendo Pede pra que eu não deixe marcar Garota, foda-se, vou deixar assim mesmo É que eu sou teimoso desde pequeno Cabelo bagunçado Seu pescoço vermelho Ela senta tão bem que eu até perco a fala Ela quer ter que perca a fala Substâncias ilícitas deixa acordada Na garrafinha dropa o mar Cê sabe que eu sumo e apareço do nada Isso te conforta ou deixa mágoa? De anjo eu só tenho a cara Então agora dança pra... Meia que é um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha calma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gris, joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Feia noite, você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra? Como assim? Brasil, Brasil Just tell me how you feel Brasil, Brasil I've been really trying to chill In the favela Running up, stuck on my chair My life ain't no bad luck She want me, I say it's whatever Ooh, ooh, ooh Pediatra riding to your city Ooh, ooh, ooh Bad bitches fuckin' with me Ooh, ooh, ooh I do whatever I want Then ride with the Uzi My car's always up, so I'm havin' a flaunt Flauntin', flauntin' I'm goin' up tonight Wantin', wantin' Oh, and she's flashin' eyes That's my type of girl Ooh, I think I like her Like her Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha calma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gripe Joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Cheia noite Você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra Como assim? Perdoa por tudo vida Se eu tô no corre, não atendo Quando cê liga Madrugada é foda, na mentira é várias fitas Só me vem você Só me vem você Perdoa por tudo vida Se eu tô no corre, não atendo Quando cê liga Pelo tempo é dinheiro Por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mentira é várias fitas Só me vem você Só me vem Todo dia o mesmo papo Aquela mesma história Eu preciso ir E ela me diz Mais tarde cê volta Só pra confirmar Ainda quer que eu deixe Uma das minhas joias E pra me instigar Manda foto no espelho Quem mandou te conhecer Malvada sem sentimento Nosso lance é caso sério De mistérios e momentos Que toda vez que ela me pede Com carinho eu boto dentro Morena do porte médio Bunda grande, toda minha Perdoa por tudo vida Se eu tô no corre, não atendo Quando cê liga Meu tempo é dinheiro Por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mentira é várias fitas Só me vem você Só me vem Mas eu sei E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio Mas eu sou o cara Que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais tempo Na fanática 50% safada 40% maluco E o resto que sobra toda dramática Tipática Fica de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu corre Fazer dinheiro pra nós mesmo gastar Hey Vague, baby Perdoa por tudo vida Vague, mãe Vague, amor Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não me concentro quando eu preciso 24 horas pensando nisso Eu sei que eu vivo falando dela Mas juro que eu não quero nem compromisso Eu sei que eu repeti a garota Meus manos sabem, não costumo fazer isso Fala aqui mais perto da minha Sua boca lambuza meu Já falei pra você outras vezes Não sou paciente, não quero disputa Você sabe que eu sou mais pra frente Você testa minha fé fingindo que não escuta Qualquer fita você fala comigo Sabe que prolonga, ai trai buchicho Você se perde nas suas palavras E todas as vezes que eu tirei seu cinto Não precisa desperdiçar tempo Já que se mostra ser tão de verdade Mas sempre que você pode Prefere omitir isso É conhecer a sua vaidade Depois fala que eu sou trabalhosa Não me comparo com essas tuas culpadas E a mesma é perder uma parte de mim Esperando alguma coisa sua Não trabalho em cima de orgulho Do meu senso sempre faço um bom uso Se falar que por mim você mata e morre Amanhã saiba que tô de luto Sobre aquela cena cê não disse A mensagem você não me disse Cê quer mesmo que eu viva mentiras Contando mentiras que ainda não disse Sobre aquela cena cê não disse A mensagem você não me disse Cê quer mesmo que eu viva mentiras Contando mentiras que ainda não disse Eu tava meio pá Eu também Acho que nós se merece Pra me enxergar com as verdades Eu não preciso de dose de uísque Porque você me olha assim Como se fosse eu quem mentisse Sobre aquela noite cê não disse Sobre os perdidos você não disse Vague baby Megali he sent me the magic Nunca tô sozinho Não Sempre ando com meu bonde Vou parar de mentira Garota eu te conheço de onde Quer me impressionar Tira uma moto no seu nome Única garota que eu amei Tinha peito médio e bunda grande Mas ela caiu fora Vou fazer o que próxima Ela sentava bem demais Pra fazer o que próxima Tomara que essa seja igual a Marquezine Não é a próxima Mas é gostosa como fosse Me chupando como fosse um doce Não toca na mina que ela tá comigo Meu nego que que tá rolando Minha mira na sua testa te deixa marcado Como se fosse um indiano Eu tô de canto fumando Fumando Não sei se bolo uma bomba ou dois miram Eu sou um sete Mas quando boto ela de quatro Viro o número do infinito Ela é linda Viro e for o traduzido é linda Quer me falar de signo Nem sei o que significa Eu me acho maturo às vezes Me perdoa a vida Mas você sabe que quando chama Eu sempre, eu sempre vou Nunca tô sozinho Não Sempre ando com meu bonde Vou parar de mentira Garota eu te conheço de onde Quer me impressionar Tira uma moto no seu nome Única garota que eu amei Tinha peito médio e bunda grande Saudade Mas ela caiu fora Vou fazer o que? Próxima Ela sentava bem demais Pra fazer o que? Próxima Tomara que essa seja igual a Marquesine Não Próxima Mas é gostosa como fosse Deixa o pano como fosse um doce Não toca na mina Que ela tá comigo Meu nego, o que que tá rolando? Minha mira na sua testa te deixa marcado Como se fosse um indiano Eu tô de canto fumando Fumando Não sei se bolo uma bomba ou dois miram Eu sou um sete Mas quando boto ela de quatro Viro o número do infinito Ela é linda Beautiful Traduzido é linda Quem me fala de signo Nem sei o que significa Eu me acho imaturo as vezes Me perdoa a vida Mas você sabe que quando chama Eu sempre, eu sempre vou Quando ela chega no baile Eu troco o beck na mão Mas já bolo o outro O sorriso da B sai quando eu saco do isqueiro e tá com o fogo Já se depara com o enfeite dourado que eu carrego no pescoço Me olha de cima, abaixo de longe, observa o brilhante Então vai, roda o baile na minha busca Já chega me mostrando a unha Me pergunta se eu notei o vestido Mas é claro, amor, você tá maluca Perfume, lave, este bel, mas eu só sinto o cheiro da maldade no ar E olhando esse seu corpo eu fico imaginando você na minha van no ar No baile tocando Kevin Ela vem jogando essa bunda em mim Pras amigas ela se perde E o ponto de encontrar no meu carma Um copo de Jack me serve E pra minha dama traz uma taça de gin Hoje eu quero coisas leves E já define que a noite não vai ter fim Quando ela chega no baile eu tô com o beck na mão mas já bala o outro O sorriso da B sai quando eu sacudo o isqueiro e tá com o fogo Já se depara com o enfeite dourado que eu carrego no pescoço Me olha de cima, abaixo de longe, observa o brilhante Então vai, roda o baile na minha busca Já chega me mostrando a unha Me pergunta se eu notei o vestido Mas é claro, amor, você tá maluca Perfume, lave este bel, mas eu só sinto o cheiro da maldade nua E olhando esse seu corpo, eu fico imaginando você na minha van no ar Negale, he sent me the magic Me afago nesses brilhos Mergulho na corrente, rios de diamantes Nunca paro no sinal vermelho de noite Olhar dessa vampira tem sede de sangue Mira no meu pescoço com a língua na plate Jogo disfarçado e ela quer foto do corte Sabe que nós é artista, nós é do corre Quer fuder na roda do skunk da sorte Se quer só me chama, mas não espere que eu fico Tônica, outro formato de coração Imagina, conhece meu lado mal e o lado mal Presentinho de uracão, mael igual maracujá Fogo falso, esconde azul, eu uso em dias de show Vai morder, eu vou vestir lá, classificou Ela que tá no toque, decidiu, destino ou Colas e linha de prata com detalhe brilhante Formou favela chique, é a tal da madonna Acho que tô me acostumando com a vida E no tempo da minha garota só existe visão Ela me pede joia, brimblina bela Todas eu trouxe bem Esse ouro maciço é cardíaco Tem mágica, isso é o Nagalei Se meu pescoço brilha, eu sei porquê Me afogo nesses brilhos Mergulho na corrente em rios de diamantes Nunca paro no sinal vermelho de noite Olhar dessa vampira tem sede de sangue Mira no meu pescoço, com a língua na ponte Jogo disfarçado e ela quer foto do corte Sabe que não é artista, mas é do corre Quer fuder na roda do skank da sorte Se quer só me chama, mas não espere que eu falte Não é o Udin, é o Nagalei Ou hoje vai ter bairro Se morrer aos menós, sinaliza da late Se prepara pra fugar, só em cima da tarde O detalhe do artista é o maciço no pão Os meninos dos pretinhos nunca tomam a gente Ela identificou pelo corte de café Ela desce e fica a mão dando pau sem brilho Alergaram no rádio, 160 do Tank Corner Man Ela tá vindo da onde, indo pra onde Mostra o documento, cadê? Ei, mestrão, que aqui tá tudo certo Tira a mão do meu cordão, que não é brinquedo pra inseto Tira a mão do meu cordão, que não é brinquedo pra inseto Como ela sorri e pra brinquedo tudo que ela pede Por isso ela me amava Badeira um enquanto é sabe de samba Refúdica o melhor dela enquanto ela Pensa-me nesses brilhos Mergulho na corrente em rios de diamantes Nunca paro no sinal vermelho de noite Olhar dessa vampira tem sede de sangue Vira no meu pescoço com a língua na plate Jogo disfarçado e ela quer foto do corte Sabe que nós é artista, nós é do corre Quer fuder na onda do skank da sorte Se quer só me chama vai na escala e que eu volte O que tem na cintura dessa bebê quando ela se morre? Cintura de mola, rebola A bunda no ritmo desse baile Mudei meu DDD Vem se eu não te atender Fica calma bebê, tô em Londres É que eu vim dos prédios, cê sabe E lá nós se vira como pode Sou da terra do funk e do samba Garota, você não me engana Pelo que eu te conheço, cê é mais contraditória Que Alice negra cê branca No meu bairro de você tem tantas Eu duvido você acertar quantas A Nathalia, Raissa, Maísa, Maíra, Letícia, Larissa e Amanda Várias cores, jeitos, tipos de cabelos, cheiros diferentes Aço Todas queriam saber meu signo e isso que elas tinham em comum Fumaça sobe pra cuca, bebê tá maluca vem sentando conto Eu vivo isso todo dia, não vem fingir que isso é coisa de outro mundo Quando eu vejo o beck que os moleque fumam Chega o olho brilha Essa mocinha não é real Com ela eu gasto em libras Quer me ver cara a cara Me tromba no acesso da favelinha Será que ela realmente me quer? Ou só não aguenta ficar sozinha? O que tem na cintura dessa bebê quando ela se move? Cintura de mola, rebola A bunda no ritmo desse baile Mudei meu DDD Fica calma bebê, tô em Londres É que eu vim dos prédios cê sabe E lá nós se vira como pode Sou da terra do funk e do samba Garota você não me engana Pelo que eu te conheço cê é mais contraditória Que Alice negra cê branca No meu bairro de você tem tantas Eu duvido você acerta quantas A Nathalia, a Raissa, a Maísa, a Maíra, a Letícia, a Larissa e a Amanda E aí 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 E aí